Olá pessoal, eu convidei a professora Franciele Guimarães para participar dessa conversa aqui, algo que me perguntam bastante sobre progressão de cargas no treino, na musculação, carga dos dumbbells, das barras e nas máquinas também, nas quais você coloca anilhas. Mas eu vou começar a respeito das cargas de cima para baixo, como é que se faz a progressão de cargas normalmente lá no alto nível, pelo menos do alto nível que eu conheci, no qual podemos constar diversos dos melhores atletas do mundo. Normalmente essa progressão de carga, ou quando você perguntava para o atleta com quanto que ele agachava, ou com quanto que ele fazia o supino, ou quanto ele fazia o leg press, normalmente ele não sabia dizer para você com quanto que ele realizava esses movimentos, mesmo porque não é uma competição para avaliar quem consegue fazer aquele exercício mais pesado, mesmo porque o atleta de fisiculturismo, ele faz diversas repetições, não é uma repetição só, no powerlifting, no LPO, você está ali competindo para verificar em uma repetição quem consegue realizar aquele movimento o mais sobrecarregado possível. Então, para nós, quando eu treinava bem pesado, quando eu tinha por volta de 130 kg de peso corporal, o que não era tanta coisa, já visto que eu tinha 1,88 m, eu devo estar hoje com em torno de 1,86 m, tá? Muito bem, eu verificava o montante, a aparência da barra, a aparência do leg press no que se refere à montagem das cargas. Então, ninguém ficava contando com quantos quilos se fazia o leg press, mesmo porque existe uma decomposição daquele peso em um leg press, por exemplo, que é realizado normalmente a 45 graus, você tem que calcular o seno do ângulo e a carga e não considerar, por exemplo, coisas como o atrito, né? Então, você pode ter uma referência, mas ninguém ficava contando, ah, o leg press com 300, 600 ou 900 kg, você sabia mais ou menos as anilhas que você colocaria de cada lado sem traduzir isso em kg. Quando é um agachamento, não é muito diferente, mesmo porque você não vai fazer apenas uma repetição. Dá para entender isso como se pensa e como se faz no alto nível? Além do que, Franceli? Muitas pessoas, elas veem treino de um atleta ou de outro, na qual a pessoa, ainda mais desde hoje, ele vai lá e filma a série mais pesada. Só que o leigo, ele não viu que aquele atleta até chegar naquela série mais pesada, às vezes ele começou até com um peso bem leve e usa uma progressão de carga naquele mesmo exercício, só que ele vai lá e filma a última série e o leigo acha que o treino todo dele se resume àquilo e não é, né? Então, é uma percepção de ordem bem subjetiva e para o atleta de alto nível, o que importa para ele é promover a maior tensão possível, a maior intensidade possível, sendo que essa intensidade, ela é proporcional diretamente à carga, à massa e ela é diretamente proporcional a aceleração, que promove, na verdade, uma força resultante, que é a aceleração gravitacional, mais a aceleração que você imprime através do seu sistema músculo esquelético, acionado, motivado pelo seu desejo, pelo seu foco, pela sua determinação. Então, lá de cima, pouco importa, além do que? Não há também como se comparar um exercício com uma carga X entre duas pessoas com as mesmas dimensões corporais, sendo que uma utiliza grande amplitude e a outra realiza o mesmo movimento com a metade da amplitude, né? Então, não tem nem como comparar um negócio desse. Só que o leigo, normalmente, ele se satisfaz com muito pouco, ele não percebe essa diferença. Amplitude, aceleração do movimento, controle e qualidade. E agora, Franciele, lá para o iniciante, né? Para o iniciante, tem o tal do teste de carga máxima, tá? Repetição máxima. Só que isso já se provou, em primeiro lugar, que é uma tentativa que se feita com as melhores metodologias, que ela pode ser útil para aquela semana e já na semana seguinte já se altera aquele valor. Por quê? Porque nós somos interdependentes de uma série de fatores. Até a temperatura do dia, o estado emocional e tantas outras situações que interferem na sua capacidade de produzir movimento. Sendo que, tem até aquele professor aqui de Itajaí, que tem aquela academia, que foi atleta de tênis profissional, treinava na época do André, treinava na época do Guga Kirten. Qual o nome da academia dele lá em Itajaí? Professor André, um abraço para você. Tem uma academia muito bem direcionada em Itajaí, tá? Ele deixou de ser atleta, por quê? Realizaram com ele um teste de carga máxima e ele se lesionou a ponto daquela lesão fazer com que ele saísse da prática esportiva. E não é o único que eu conheço que teve lesão séria nessas porcarias de teste de carga máxima. Ele é útil, ou pode ser uma referência, para trabalho de laboratório, para você ter um trabalho científico. Mas para o dia a dia, o que você usa, Francieli? Bom, o teste de carga máxima, ele é totalmente ineficiente, né? Porque você precisa progredir a carga com o aluno de forma gradual. Por exemplo, se você recebe o aluno, por mais treinado que ele seja, você vai precisar ensinar para ele as formas corretas de execução. Muitas vezes ele não sabe trabalhar com uma grande amplitude, muitas vezes ele não sabe trabalhar com aceleração. Então, por mais que esse aluno, a gente julga que ele não é um iniciante, que ele já treina, provavelmente vai ter modificações nesse sentido da carga. E se você aplica para esse aluno que a gente julgava ser já treinado, um teste de carga máxima nos padrões de movimento que você escolheu, ele também está propício a lesões. Então, como que a gente faz aqui com os alunos que são iniciantes e também com esses que já vem já num programa de treinamento aí evoluído? Eu primeiro arrumo a qualidade de execução, ou seja, ele vai treinar os movimentos sem carga nenhuma. Depois, apresento a amplitude de movimento. Depois, a aceleração. Muitas pessoas, elas não imprimem a aceleração, ou seja, não treinam com intensidade, trazendo a aceleração para dentro do seu treino. Desde que mantenha a qualidade do movimento. Exatamente. Então, primeiro fator, qualidade de movimento, padrão de movimento. Segundo, a aceleração. Feito isso, se esse aluno, ele tiver condições de manter essas duas variáveis de uma forma ótima, aí sim você vai trazer a carga para dentro desse movimento. Carga peso, né? E o peso do próprio corpo? É, ele já está sendo utilizado no primeiro momento, onde foi pedido para ele realizar o movimento de uma boa forma de execução. E a carga, ela é a última, é a última das variáveis ali do iniciante. Então, você vai progredindo com a carga do peso da própria barra, do peso do próprio equipamento, né? A gente sabe que tem equipamentos que eles já são, né? Pesados. E aí sim, de forma progressiva, você vai apresentando a carga para esse aluno. Ou seja, não existe uma fórmula matemática. Não, não existe. Ah, cada semana eu aumento um percentual tal, 10% a carga. Não vai, porque ele não vai ser o mesmo. Não existe. Ele pode hoje chegar muito bem alimentado, ter dormido bem, ter feito um treino devastador e no outro dia ter se estressado, ter pego um trânsito, ter brigado com a mulher, enfim, ter chegado acabado e não levantar as mesmas cargas. Então, cada dia é um dia. Professor, quando você briga comigo, a minha carga não reduz nenhum percentual. Ah, que bom. Deve aumentar, né? Ela vive brigando comigo, mas por motivos completamente tolos. O Fran, na prática, ou seja, na prática, como é que você estipula as primeiras cargas e qual é o principal marcador para que você evolua aquela carga ao longo das semanas e dos meses? Bom, o principal marcador é a forma, a qualidade de movimento e do jeito que ele está acelerando. Se ele está mantendo uma boa forma de execução e ele está acelerando, é sinal que ele consegue aumentar aquela carga. Não é exatamente isso que eu queria dizer. O ponto de saída para nós é a avaliação cineantropométrica. Nós fazemos testes. Não é o teste de carga máxima, mas nós fazemos teste abdominal, usamos dinamometria, teste de flexão de braço, verificamos a mobilidade, teste de flexibilidade, mesmo online nós conseguimos fazer isso. Então, nós temos uma visão geral para determinar as primeiras cargas ou o fator de intensidade. Trabalho submáximo, trabalho a falha ou trabalho a falha total de acordo com o método intensidade total. Então, nós não saímos do nada. Nós temos que fazer uma avaliação primeiro para verificar a condição inicial daquela pessoa. Daí, fundamentado na nossa experiência, no nosso dia a dia, é que nós vamos estipular um cabo de vassoura, ou uma barra de 10 de 20 quilos, ou uma barra de 10 de 20 quilos, um 10 de cada lado. Isso é apenas um exemplo para vocês. Então, esta carga inicial, ela vai depender da sua experiência. Por isso nós falamos que a musculação é uma atividade de eminência prática. Não procure uma fórmula matemática. Evite esses testes de carga máxima, porque eles podem ser lesivos e eles são altamente mutáveis ao longo de um mesmo dia, se for o caso. Que dirá ao longo das semanas e dos meses. Franciele, qual é a última mensagem que você manda para o pessoal a fim de progredir em cargas de uma forma coerente, de uma forma sábia e sem cagaço? Foco e concentração. Depois que você ajustou essas variáveis que nós mencionamos aqui, você precisa ter foco e concentração para progredir nas cargas. E às vezes... Confiança em você mesmo. Exatamente, confiança em você mesmo. E às vezes o que a gente vê muito na academia é o pessoal... Vai lá, aumenta 10, não consegue e desiste da série. Não, se você não conseguiu com 10, tira lá, aumenta 5, aumenta 2,5, aumenta 1, mas aumente a carga. Enfrente os desafios e não tenha cagaço. Realize os seus movimentos sempre bem orientado, progredindo carga de uma forma segura, porém sem cagaço. Forte abraço a todos. Esperamos ter colaborado, né, Fran? Exatamente. Um abraço. Tchau, tchau.